O que é o Espírito Santo? O que é o Espírito Santo? Amém? Glória a Jesus! Andávamos cegos, mas hoje nossos olhos foram abertos para ver a glória, a unção que o nosso Mestre desce em nossas vidas, para termos nossos olhos abertos para as coisas espirituais que o Senhor tem nos dado. Aleluia! Essa música que nós iremos ouvir é uma canção nossa e fala que sobre a luz do teu olhar somos guiados, aleluia, pela sua poderosa mão, porque é o Senhor que nos sustenta, é o Senhor que nos guia. Amém? Vamos louvar a Deus! Amém! 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 Com o Senhor Eu sempre me senti sozinho Eu me entrego aos teus cuidados Se entrego aos cuidados de Deus Como é que o rei A procura de amor Tanto procurei Como é que o rei A procura de amor Tanto procurei Mas como é que o rei Porque o Senhor me encontrou A procura de amor A procura de amor Como é que o rei Como é que o rei A procura de amor Que o rei A procura de amor Me toma pelas mãos Me leva ao centro da tua vontade Eu quero ser tocado Pelo teu amor Pois sei que só tu me entende E vem pra mim E vem pra mim Eu vou andar A procura de amor Pelo teu amor O que o rei E vem pra mim E vem pra mim Eu vou andar É o melhor É o melhor É o melhor É o melhor Vou viver Vou viver Vou viver Vou andar segundo o teu coração Vou mostrar ao mundo o teu amor Que é o melhor de tudo que tens pra mim É o melhor de tudo que tens pra mim É o melhor de tudo que tens pra mim Aleluia É o melhor de tudo que tens pra mim